Música Celebração Loro Matebian e Hadeusese Baukau, La Fura Canessan Tinangirakliuba Padre Tomás Lopes da Cruz e Emilia Ateten, Celebração Loro Matebian e Igreja Katedral Santo Antônio Baukau, Tinan Idane, Celebraho Triste Zabot, Tamba Amo Bispo Dom Basilio Dunasimento, Nia Isimate, Presente, Radão e Asarani Sirane Layat Ita Triste, Ita Tanis, Ita Anoim, Ita Ansa, Boa Tirei Acontece, Ita Momento Ita Nesame, Ita La Sente, Ita Niamores, Ita Nai Maromani Nia Plano, Ita Ema Nia Plano Goizelo, Maromani Nia Plano, Ita Laha Tene Celebração Loro Matebian e Cera Nian, Batinan Idane, Convida Ita, Ita, Ita Ré Ba Ita Ida Ida Gnia An, Ba Ita Niamores, Orim, Ita Reza Basira Maluk Matebian Sira, Aba, Ema Celo Cereza Fale Ba Ita Amo Bispo Dom Basilio, Nudar Bispo, Nudar Ita Nia Bibiatan Dia Tinan Tinan, Ia Lorong, Matebian Sira Nia Hanesane, Niamak Presiden Bisa Odi Kualia, Fokorazen, Fomenzazen, Kwan Bama Maromani Nia Fuan, Banya Bibi Sira, Banya Sarane Sira A Tujarena Fatima Moris Nia, Agradece Moris Nia, Cuidado Moris Nia, Fokoror Moris Nia, Nolori Moris Nia, Nidia, Odi Saran Moris Nia, Odi Saran Moris Nia Loloz, Magnai Maroma Sarane Sira Barakamun Mataben God油i Tuy Hirmisa Celebra San Lorong Matebianne Severina Borges Nudar Sarani Doseze Baukau Tristi Tebes Tambalakon Bibi A Tandia Kida Yashirani Moris Odi Kalean Moris Nia, tal innovations of the work of Pris A estrada no chão, ela estava por um bispo de Laran Diago. Ela disse que... Ela disse que estava incêndida. A Ami... A Ami... Eu não sabia que ele disse que ela estava triste em teves. O amor é o que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer.